Você sabe para que serve a bomba d'água do seu carro e o quanto é importante você conservar esse equipamento? De vez em quando dá uma olhadinha lá para ver se está tudo bem. Este é o assunto da nossa conversa de toda semana com o pessoal da TM Car. Nosso Thiago Souza vai dar as dicas. Bom galera, hoje nós vamos dar uma dica para vocês sobre bomba d'água. Estamos com o carro do cliente aqui. Veio para fazer a manutenção da correia de entrada, mas está vazando um pouquinho na bomba d'água e já vai fazer a substituição da bomba d'água para ficar tudo legalzinho e parar o vazamento. Bom galera, essa aqui é a bomba d'água que vai ser substituída. A velha aparentou um vazamento e ela que faz circular a água no sistema do motor todinho. Se ela não funcionar, o carro vai ferver. Olha, essa aqui é a bomba velha. Ela está vazando aqui embaixo. Essa é a nova que vai ser colocada no carro. Bom pessoal, aqui nós já colocamos a bomba d'água nova. É só acabar de montar a correia de entrada e o carro vai estar pronto. pôr a água, o aditivo, vai estar pronto para devolver para o cliente. É, muitas vezes a pessoa pergunta como que eu sei que a bomba d'água está ruim. Tem dois motivos assim, ela vai aparentar o defeito. Uma é vazar a água, nesse caso que estava vazando. E a outra quando ela estoura o rolamento, ela começa a roncar, você vai ouvir o barulho diferente da bomba. E se tiver dúvida, vai no seu mecânico de confiança, manda ele fazer uma revisão para ver como vai estar a bomba d'água. Ou se não tiver um mecânico, vem aqui que nós vamos dar a manutenção do seu carro, vamos fazer a revisão para ficar legal. Música